Aparentemente o Twitter do Fallen foi hackeado hoje mais cedo E os momentos antes o Fallenzão tinha postado no Twitter que eles estavam entrando nos Estados Unidos Pra fechar o contrato do The Last Dance, assinando o contrato com uma organização estrangeira Pasmem, não vai ser uma organização brasileira e sobre isso que vai ser o vídeo de hoje Então vem comigo, vamos conferir aí o hack do Fallen e o contrato da The Last Dance que vai sair Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas É o seguinte galera, já vamos começar deixando aqui bem claro o que aconteceu no Twitter do Fallen hoje mais cedo Ele tweetou aqui que a sua senha tinha sido comprometida, no caso a senha Toledin Hop Master Aparentemente o Fallen tava baixando Dying Light 2, craqueado no PC dele Ou então alguma outra pessoa que tava mexendo no PC dele E aí acabou saindo automaticamente um tweet no perfil do Twitter dele a respeito do jogo Momentos depois esse tweet foi apagado e ele falou que tava sendo hackeado em várias paradas que deu falha no sistema A galera mandou um monte de tweets zoando ele Mas vocês estão ligados que o Fallen é marqueteiro, pode ter sido só uma das jogadas dele Ou então pode realmente ter sido um mini hack aí que ele acabou tomando, perdendo aí o acesso ao Twitter dele por alguns momentos O Fallen tinha postado um stories dentro do avião partindo para os Estados Unidos O que confirma o que ele tinha falado aqui em live que ele realmente estaria indo para os Estados Unidos Pra fechar o contrato do The Last Dance Porém, o que muita gente não esperava é que ele falou que iria assinar o contrato com uma org estrangeira E a Imperial em Esportes, que inclusive tá com um site aqui em manutenção É uma org brasileira, não são estrangeiros Então pode ser que essa foto aqui postada pelo Fallen no mês de janeiro Não esteja se referindo ao verde da logo da Imperial Esportes Pode ser que seja uma cor verde de outra organização da gringa Ou então o verde não tem nada a ver Mas de qualquer forma essa foto aqui prova que o Last Dance tá confirmado com os 5 players e o coach Então aparentemente o Fallenzão já tá nos Estados Unidos, já tá dirigindo um Mustang Aí não, pô Acabei de pegar o carro, dois meses aí não trocaram meu óleo E ainda tem mais, no Twitter do Fer ele postou aqui um stories onde ele tá indo pra Miami A localização onde a gente já estava discutindo aí há bastante tempo aqui no canal Nesses meus vídeos de The Last Dance Que seria a localização provável ali pra eles ficarem, ou Orlando ou Miami Então com essa informação de que o Fallen realmente tá lá nos Estados Unidos Ele tem o visto de residente agora, o que significa que ele pode ir e voltar no momento que ele quiser O que a galera tá conversando muito a respeito agora seria Qual org estrangeira poderia fechar assinando aí The Last Dance São muitas opções, a galera também tá conspirando aqui a respeito da cor verde Simplesmente por causa daquela foto que eu mostrei pra vocês E realmente a gente poderia ter tanto a Flipside quanto a Optic interessadas em fechar com a The Last Dance Ambas tem a cor verde, já foram times grandes no cenário de CSGO Mas muita gente também deve estar pensando na SK Gaming Que já tá aí desde 2018 sem line Algo parecido também acontece aí na Luminosity Gaming Que também tá desde 2019 sem line Não são organizações brasileiras A Luminosity Gaming que é uma organização aí canadense e atua lá no cenário norte-americano Isso iria hypar muito, não tenho nem dúvidas O mesmo vale pra organização SK Gaming Não é norte-americana, é uma organização da Alemanha E iria causar um rebuliço gigantesco se a SK Gaming fechasse aí contrato com os jogadores da The Last Dance Uma outra org muito famosa no CSGO que é a Cloud9 Tá sem line desde 2021 A Cloud9 é uma organização norte-americana Então também indica aí que é uma das possíveis interessadas nesse projeto, quem sabe Tem a Envy Us também, que pode estar na jogada, eles estão sem line desde o final de 2020 Eu também tava dando uma olhada no Instagram do Peacemaker, que é o coach do The Last Dance E aparentemente ele não está lá na América do Norte junto com os pro-players Ele foi parar lá na Suíça, mano Fazer sabe lá o quê com a FIFA Enfim, muito interessante, galera A gente sabe realmente que a line tá formada com o Peacemaker de coach E a FNX fala em Fairbolts e Vini Eles já estão registrados na HLTV, já estão tipo assim, puxando até mesmo classificação já Aqui no site da ESL, eles estão em 19º, mesmo não tendo jogado nenhuma partida Simplesmente pelo score dos 5 players somados Então não temos dúvidas que esse projeto vai acontecer Que o contrato tá sendo fechado E que o Falenzão vai dar mais informações Ou então alguns dos players vai acabar fazendo alguma coisa E se isso acontecer, eu volto aqui e faço um vídeo pra vocês informando tudo Porque eu também tô muito hypado nesse assunto E se você tá hypado também, deixa aí um comentário dizendo a sua expectativa, a sua opinião Com qual time você acha que eles vão fechar Eu quero saber, manda aí um comentário que pode também me ajudar a fazer um próximo vídeo Tamo junto demais, se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí E nos vemos no próximo aqui no canal Um abraço e falou!